Então, pessoal, já pega aí aquele papel que você anotou, todo o entendimento inicial a respeito de números complexos, porque nós vamos continuar e nós vamos detalhar algumas coisas, beleza? Lembrando, turma, se você não conhece o nosso trabalho lá no Instagram, segue lá, arroba monster.concursos, me segue lá no Instagram também, arroba professorianribeiro, então lá você vai encontrar, turma, no Instagram do Monster, todos os cronogramas de lives, todas as ofertas, descontos, projetos que sempre estão acontecendo, então fica de olho, vai lá no Instagram, que é muito bacana você acompanhar, beleza? Pessoal, detalhe, nós vamos agora relembrar algumas coisas que nós vimos anteriormente, beleza? Então, detalhe, o que eu tinha comentado? Turma, toda vez que você estiver trabalhando com a parte de números complexos, é necessário você lembrar que existe aquela famosa unidade, unidade imaginária, beleza? É através dessa unidade imaginária que a gente consegue solucionar equações que até então não eram possíveis de ser resolvidas. Show de bola? E aí eu comentei o seguinte, é por isso, turma, que quando você pega uma raiz quadrada de menos 4, você consegue separar em uma parte real e separa aquilo que se torna a unidade imaginária. E aí eu falei que através disso aqui você consegue resolver, porque no conjunto real, isso aqui tem solução. Consequentemente, a resposta disso daqui é 2i, beleza? Então, tem que ficar de olho, porque isso daí eu comentei anteriormente. Outra coisa, lembra que eu falei que é importante você lembrar que um número imaginário tem duas formas de ser escrita. A primeira é a forma trigonométrica e a segunda, na verdade, a primeira é a forma algébrica e a segunda é a forma trigonométrica, beleza? Nessa forma algébrica, entende-se que um complexo é constituído de quê? Eu comentei isso aqui. Turma, entende-se que ele é constituído de uma parte real e entende-se que ele é constituído de uma parte imaginária. Então, a partir daí, nós chegamos naquela noção. O número pode, de fato, ter a forma completa. Ele pode, de fato, ser um número puramente real. E ele, de fato, pode ser um número puramente imaginário. Tranquilo? Ele tem essas três possibilidades. Tranquilo? O que acontece, turma, é o seguinte. Uma vez que o complexo, independente de sua forma, ele ainda representa um número, eu tenho a possibilidade de realizar operações. A primeira operação que a gente vai ver é a noção de soma. Soma de complexos. Turma, o que acontece? Eu vou colocar para vocês aqui dois números complexos. Tranquilo? Só que esses dois números complexos, entende-se que você pode fazer com qualquer outro. Então, eu vou colocar aqui z₁ igual a 2 mais 3i. E eu vou colocar aqui de z₂ menos 1 mais 2i. Pode ser qualquer número complexo. Turma, entende-se que você vai fazer isso com qualquer número complexo. Até aqui, para facilitar, então, eu vou botar aqui, para você entender que pode ser qualquer um, menos 2i. Beleza? Turma, o que você vai fazer? Você vai fazer simplesmente isso daqui. Você vai pegar real mais real. Você vai pegar o imaginário de um, somar com o imaginário do outro. O que você trabalha, turma, são os coeficientes de cada um. Beleza? Você só soma. Então, em uma situação dessa daqui, quando você pega z₁ mais z₂, você vai fazer isso aqui, 2 mais menos 1. E o jogo de sinal, ele tem que acontecer? Tem. Porque quando você faz 2 mais menos 1, é a mesma coisa que 2 menos 1, que é a mesma coisa que 1. você vai pegar o coeficiente imaginário e vai juntar também. Então, 3 mais 2... Opa, ali é menos. Opa. Verdade. Aqui, turma, é menos. Então, a mesma coisa. 3 mais menos 2, mais 1. Então, você vem aqui, mais 1i. Só que assim, turma, a gente sabe que esse 1, você faz o quê? Omit. Beleza? Então, o resultado desse complexo, ele vai ser escrito assim, 1 mais i. Tranquilo? Eu vou falar que isso daqui é o nosso z₃, que é o resultado da minha soma de dois complexos. Tranquilo? E agora? Turma, segunda operação que a gente pode trabalhar é a operação de subtração entre complexos. Subtração entre complexos. Turma, o que você precisa também entender é isso aqui. você vai fazer real de um menos o real do outro mais imaginário de um menos o imaginário do outro. E quando eu coloco esse menos, você precisa lembrar do quê? Turminha, aqui é extremamente importante isso aqui, jogo de sinal. Ponto. Tem que ter o jogo de sinal, turma, porque se você tem um complexo que ele tem uma parte negativa, esse menos ele vai fazer o jogo de sinal. Então, ele vai tornar o quê? Positivo. se eu coloco assim, z1 igual 3 mais 3i z2 igual menos 2 menos 2i e eu falo para você calcular z1 menos z2 é você entender que entre esses dois aqui, tem um menos. agora pensa 3 menos menos 2 menos com menos dá mais, então vai surgir um 5. Você vai fazer a mesma coisa, 3 menos menos 2 mais 5 e a minha unidade imaginária ela é conservada, beleza? É simplesmente essa noção que a gente aplicou aqui. Real 1 menos real 2 mais imaginário 1 menos imaginário 2 e você junta todo mundo em uma coisa só. Tranquilo? Esse é o passo necessário que você vai fazer. Turma, quando a gente chega nessa terceira operação, a gente tem um ponto extremamente importante, tá? Multiplicação. Eu vou colocar de maneira algébrica, depois eu vou fazer um exemplo, vou colocar uma observação. Se eu tenho aqui A mais BI e eu tenho um outro complexo, C mais DI e eu peço para você essa multiplicação, turma, você precisa entender que aqui tem que ter um uma distributiva, tá? Isso aqui, turma, é extremamente importante. Então, a sacada para uma resolução que envolva multiplicação é essa daqui, ó, distributiva. Beleza? Tem que fazer a distributiva. só que nesse caso, você vai anotar isso aqui. Importante. Lembra que o I é a unidade imaginária e ela vale raiz quadrada de menos 1. Turma, e se eu elevo ao quadrado os dois lados? Eu posso fazer isso? Pode, porque é uma equação. E quando você eleva dos dois lados, esse 2 corta com esse índice, uéian, então, significa falar que I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1? É. Isso aqui, turma, continua sendo a unidade imaginária, só que você reescreveu apenas em função de um I ao quadrado, mas é a mesma coisa. Onde que eu quero chegar? Então, vamos lá, ó, eu vou colocar aqui 1 mais 2I e botar um Z2 2 mais I e eu vou pedir para você fazer Z1 vezes Z2 eu vou pegar o primeiro complexo 1 mais 2I vezes 2 mais I qual que é o próximo passo distributivo ó aqui 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 você vai fazer o seguinte acompanha comigo 1 vezes 2 2 1 vezes I mais 1I pegou a ideia? pronto 2I vezes 2 mais 4I agora aqui que está o detalhe 2I vezes I é 2I ao quadrado lembra que a gente viu que esse I ao quadrado ele vale exatamente menos 1 então no lugar dele eu coloco menos 1 eu venho aqui embaixo e continuo só que percebe o seguinte ó 2 mais turma esse I e esse 4I eu posso juntar em uma coisa só então isso daqui vai ficar 5I esse 2 ele vai multiplicar esse menos 1 quando você faz essa multiplicação mais e menos dá menos beleza vem aqui embaixo e continua 2 mais 5I mais e menos menos 2 o que que você pode fazer aqui ó corta corta a resposta dessa multiplicação é 5I lembra que quando você tem apenas a parte imaginária esse número ele é chamado de que puramente puramente imaginário beleza puramente imaginário ponto show de bola tranquilo turma o que que acontece tá a terceira operação a quarta operação na verdade né que a gente vê ela é ela é a divisão só que assim turma pra fazer a divisão você precisa de um conceito chamado conjugado de um complexo qual que é a noção de conjugado de um complexo você vai ver que é um recurso matemático onde você só faz isso aqui ó troca o sinal do imaginário troca o sinal do imaginário vem comigo 2 mais 2I turma o conjugado ele tem essa barrinha em cima beleza qual que é a ideia eu troco apenas esse sinal aqui ó independente se esse é positivo ou negativo você vai deixar não mexe então você repete e troca o imaginário pronto isso é o conjugado tranquilo só que aqui tem um detalhe eu preciso desse recurso porque quando eu vou realizar a divisão de um número de um número complexo pelo outro eu vou ter isso aqui ó Z1 dividido por Z2 eu preciso pegar esse Z2 e encontrar o conjugado dele uma vez que você encontra o conjugado você vai realizar uma multiplicação em cima e embaixo pelo conjugado do seu denominador por que que isso aqui vai acontecer aí a gente levanta uma grande interrogação que a gente responde agora olha que interessante eu vou definir que Z1 é 1 mais 2i eu vou definir que Z2 é 2 mais 2i não tem problema não eu quero encontrar Z1 dividido por Z2 vem aqui turma e coloca 1 mais 2i dividido por 2 mais 2i qual é o conjugado desse denominador o conjugado do denominador é você trocar o sinal do imaginário então esse conjugado ele fica 2 menos 2i eu pego esse 2 menos 2i e eu multiplico aqui 2 menos 2i dividido por 2 menos 2i só que turma qual que é a sacada de você realizar isso daqui é porque na verdade quando você faz essa distributiva aqui porque quer queira quer não aqui se tornou uma multiplicação nessa situação você encontra um produto notável turma que produto notável é esse soma pela diferença e o resultado da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo ponto beleza você pode realizar isso aqui que você vai ver que o resultado é exatamente essa parte daqui de baixo então a gente continua aqui da seguinte maneira ó 1 mais 2i vezes 2 menos 2i a minha ideia não precisa ser realizada agora não tá nessa parte dessa distributiva aqui vamos entender primeiro a parte de baixo quem é o primeiro 2 então ele vai ficar ao quadrado quem é o segundo 2i e aqui ele vai ficar ao quadrado beleza turma esse 2 aqui ó ele tem que ir tanto pra esse quanto pra esse beleza e aí a gente continua em cima eu não vou fazer não tá em cima você vai fazer porque eu quero que você faça a distributiva e aí você vai entender o processo final olha só multiplicação no numerador e aí embaixo no denominador vai ficar assim ó 4 menos 2 ao quadrado vezes i ao quadrado turma o que que a gente viu o i ao quadrado vale quanto menos 1 valendo menos 1 você vai substituir então aqui você continua vem aqui ó 1 mais 2i vezes 2 menos 2i dividido ponto 4 menos 4 vezes menos 1 turminha isso daqui não é um jogo de sinal que você tem que fazer é e quando você aplica jogo de sinal vai ficar assim ó 1 mais 2i vezes 2 menos 2i dividido lá embaixo não tá 4 agora não é menos 4 é mais 4 e aí você fecha esse denominador com qual valor 8 e agora aí turminha você vai ter que fazer isso aqui ó no caso com a parte de cima entende que ao final do processo esse denominador que eu coloquei aqui ele é puramente real então a sacada em uma operação de número complexo é você entender que no final deixa de existir um denominador que é complexo de maneira completa né ou somente puramente imaginário e aí automaticamente no final de turno no final de tudo ele se torna um valor real é a mesma função turma de uma racionalização quando você racionaliza seu objetivo é tirar uma raiz inexata do seu denominador e o denominador se torna um número real sem ser irracional tá no sentido de racional né uma parada que você tira ali uma raiz quadrada de 2 do denominador entende então o processo é esse só que na divisão ele tem um passo maior primeiro encontrar o conjugado segundo multiplicar em cima embaixo embaixo é um produto notável e aí fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo só que o segundo sempre vai estar um i ao quadrado e aí ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo lembra que a gente viu isso aqui ó quando você substitui ele vai ter um jogo de sinal ali depois você vai pegar a parte de cima e vai fazer a distributiva não tem erro tá você vai ter que fazer a distributiva vamos fazer essa distributiva e aí a gente finaliza tá bom que aí você não se perde talvez você tente fazer e não consiga acompanha comigo 1 vezes 2 2 1 vezes menos 2i menos 2i 2 vezes 2i vezes 2 mais 4i 2i vezes menos 2i menos 4i ao quadrado lembra que isso aqui tudo turma vai estar dividido por quanto vou botar até um tracinho certo para você não trocar não confundir as coisas então ó isso aqui tudo vai estar dividido por 8 beleza deixa eu tirar isso puramente real aqui e aí a gente continua ó lembra que esse i ao quadrado ele não é menos 1 quando você substitui acompanha comigo no raciocínio ó quando você substitui esse menos 1 ali ele vai multiplicar por quem por menos 4 vai ficar mais 4 vai então você vem aqui e continua ó 2 eu posso juntar menos 2i com 4i pode fica mais 2i e aqui mais 4 tudo isso daqui vai estar dividido por 8 eu vou juntar esse 2 com esse 4 porque está somando então a resposta final 6 mais 2i dividido por 8 isso daqui é a minha resposta final ponto beleza é um passo longo é um passo que demanda alguns recursos mas que é treino e aí você entende que não tem uma dificuldade muito grande você vai ver que se torna muito mecânico tranquilo pessoal espero que você tenha entendido espero que você tenha anotado todas essas dicas que eu deixei para você beleza que Deus abençoe a vida de cada um de vocês lembrando aqui é Monster tudo nosso nada deles fui